Olá Heroes, tudo bem? Você quer aprender violino, mas não sabe como começar? Tem dúvida de qual marca o modelo comprar? Você não sabe como cuidar do seu instrumento? Você se pega constantemente com dúvidas que ninguém sabe responder? O meu nome é Nea Guiar e esse é o meu novo canal Violent Hero! Pessoal, esse primeiro vídeo é para eu contar um pouquinho da minha trajetória Das minhas dificuldades e do trabalho que eu faço hoje em dia Eu comecei a estudar violino com 14 anos, meio autodidata Depois de um ano meu pai falou assim É melhor pagar um professor particular para esse menino para ele aprender as coisas corretamente Então eu comecei a fazer aula com o professor Carlos Martins Que é um super professor, super didático Graças a ele, depois de um período, eu passei na Escola Municipal de Música Que é uma das escolas mais importantes aqui de São Paulo Com a grande professora argentina Cecília Guida Que hoje já é naturalizada brasileira Graças a ela, eu fui para a Europa E conheci um dos grandes professores da Europa Que eu chamo ele de Mestre Yoda Conheço o nome verdadeiro dele é Igor Odzin E ele é um dos melhores professores da Europa Um dos grandes nomes Eu consegui ter aulas com ele E aí já tira dúvidas em alto nível Aquelas coisas que você tem super dificuldade E eu falo que ele é um mestre Yoda Porque ele falava assim Faz assim, mexe aqui, abaixa aqui E tudo isso eu consegui desenvolver graças a ele Eu acabei desvendando ou descobrindo coisas Que eu nunca imaginaria descobrir Que é sobre a estrutura do violino De como ser um grande violinista Como ser um gênio no violino Eu achava que para ser um grande violinista Eu precisava nascer com o dom Que as pessoas dizem o dom Hoje eu não acredito nisso Eu acredito que toda pessoa tem alto potencial Independente de idade Você que quer começar o instrumento E acha, ah, já estou muito velho Ah, não, isso não é mais para mim Ah, eu tenho um sonho É possível começar a qualquer momento Você que já começou E está cheio de defeitos E problemas E acha que não Eu também tinha esse pensamento Eu comecei cheio de dúvidas Problemas, dificuldades E achava que era assim mesmo Graças ao professor Carlos Martins A professora Cecília Guida E o professor Igor Odzin Eu encontrei o meu caminho Então com muito estudo Com muita dedicação Eu conquistei todo esse caminho Essa trajetória de tocar violino De viver de música Hoje eu tenho 35 anos E vivo exclusivamente de música Então tem pessoas aí que vão dizer Será que é possível viver de música? Eu já ouvi muito isso É possível sim Se você se dedicar Se você tem uma orientação Se você souber Onde você quer chegar Então Eu criei esse canal Para você tirar todas essas dúvidas E não passar pelas dificuldades Que eu passei Ok? Se você gostou desse vídeo Eu quero que você Inscreva Deve estar em algum lugar aqui Inscreva-se aqui No canal Clique nas notificações Que é esse sininho aqui embaixo E curta também Porque isso vai ajudar Que essa mensagem Chegue a outras pessoas Que pessoas que têm dificuldade com violino Consigam vencer essas dificuldades E espero que você goste E acompanhe tudo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo